Música Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Foi adiada a audiência de instrução e julgamento do canoeiro Josias de Oliveira, acusado de jogar o próprio filho de apenas quatro meses no Rio Negro. A repórter Priscila Mello tem as informações. Pois é, o julgamento de Josias de Oliveira Alves queria ser hoje, e foi adiado para o dia 24 de agosto. Ele que estava preso desde o ano passado, depois de ter confessado jogar o próprio filho, um bebê de quatro meses no Rio Negro, foi solto mês passado. Esse caso é um dos grandes casos atualmente em nossa justiça, que envolvem o chamado erro judicial. O meu cliente foi preso, passou vários meses preso, solto agora em abril deste ano. E, na verdade, colocado no polo, na parte como acusado, ele, na verdade, é vítima desse processo também. E a real culpada encontra-se solta, que é a Cleo. A verdade é que, se formos analisar todas as testemunhas e análises de psicólogos do processo, todos apontam para a culpa dela e inocência do Josias. A sua ex-companheira, Cleomar Maria, ela que também estava no dia em que o bebê foi jogado no Rio, foi presa na última sexta-feira em Manacapuru com drogas. O caso ainda está em segredo de justiça e a juíza responsável do processo é Mirza Telma. Volto com você no estúdio. Um dos cartões postais da capital, a ponte sobre o Rio Negro, sofre com a falta de iluminação. Como não bastasse o problema, o posto da Polícia Militar, que funcionava no local, foi desativado. Iluminação só dos faróis dos carros. Como se não bastasse esse problema, o posto de fiscalização da Polícia Militar, que deveria funcionar aqui na cabeceira da ponte, está desativado. No local é possível ver apenas as placas e os cones que marcam onde deveria estar a fiscalização. Perigo para quem precisa atravessar a ponte durante a noite. Muito perigoso, viu? Muito mesmo. Difícil até para a gente. Porque a gente já entra, por exemplo, das seis horas em diante, muita gente andando no escuridão e a gente não conhece ninguém. Então, só Deus mesmo que é por nós, né? A ponte é utilizada principalmente por atletas que usam o espaço para treinamento. Eles reclamam da falta de segurança. Tinha um posto policial, hoje em dia não se encontra, quer dizer, a gente se sentia mais seguro, quer dizer, um assalto, alguma emergência que ele podia ajudar numa viatura deles. Não existe mais, saiu. Aumentou o perigo, né? Se colocaram um policial lá no meio da ponte, só mais que ainda a gente, né? Só um policial lá, né? Aí, agora ficou mais escuro agora, né? Que tiraram a lâmpada daqui. Nossa equipe de reportagem percorreu toda a extensão da ponte. Não encontramos nenhuma viatura da Polícia Militar. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública explicou que o Estado suspendeu o contrato com a empresa que fornece os containers onde funcionava a base da Polícia Militar na ponte. As fiscalizações continuarão sendo realizadas pela 8ª SICOM, responsável pela área e também pelo batalhão de trânsito em horários não fixos. Com a mudança no Código Brasileiro de Trânsito a partir de novembro, algumas infrações, como falar ao celular conduzindo veículos, vão aumentar em até 66%. Quem nunca levou uma multa? Sem o CIDO, parece, não me engano. Vai ser o CIDO. Tem o CIDO? Tem o esquecimento. Avanço de sinal vermelho, às vezes a gente pega a multa e nem sabe porquê, né? Pois é, as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito vão tornar as punições mais rígidas. Além disso, o valor das multas vai aumentar. Os crimes de trânsito, as mortes no trânsito hoje, que eu digo que são homicídios no trânsito, ainda são apenadas de maneira muito branda, como crime culposo, quando deveria ser crime doloso. A ideia é reduzir as infrações consideradas mais perigosas. Se uma pessoa for flagrada usando ou manuseando o celular, a infração vai passar de média para gravíssima e a multa de R$ 85,00 para R$ 293,00 a partir de novembro. Então a produção tem que se conscientizar de parar de usar o celular. É mais perigoso até, entre aspas, de embriagado, porque você perde a atenção para você manusear o celular. Também vão ser infrações gravíssimas, a partir de novembro, as campeãs de multas no ano passado. Não usar o cinto de segurança, avançar o sinal vermelho e estacionar em locais proibidos, como parar o carro em vagas prioritárias para idosos ou deficientes. É um absurdo que se vê hoje a falta de consciência dos motoristas que ao localizarem uma vaga para pessoas com necessidade, gestante, idoso, param o seu carro ali. Os novos valores das multas de trânsito devem ficar assim. Infração leve, de R$ 53,00 para R$ 88,00. Infração média, de R$ 85,00, vai saltar para R$ 130,00. Infração grave, que é atualmente de R$ 127,00, vai para R$ 195,00 a partir de novembro. Infração gravíssima, de R$ 191,00 para R$ 293,00. Quando a mudança é entrada em vigor, as multas gravíssimas podem ser multiplicadas em até 10 vezes do valor de R$ 293,00, caso o motorista seja reincidente. A Escola Estadual Undina de Paula Ribeiro, no Japim, Zona Sul, tem sido alvo de vandalismo. Professores e alunos dizem que o problema tem se repetido nos últimos dias. Há duas semanas, esta professora não consegue trabalhar direito. É que vândalos têm invadido com frequência a escola para roubar a fiação dos condicionadores de ar. E para dar aula, o jeito foi improvisar. Não tem como a gente trabalhar numa sala com 40 alunos, 35 alunos, sem ar-condicionado. Eles ficaram nesses dois, segunda e terça-feira, em duas semanas seguidas, em salas de laboratório de informática, laboratório de ciência, na biblioteca, fazendo alguma atividade, enquanto ao menos durassem um certo horário, para serem liberados. Então perderam a aula mesmo. Durante os finais de semana, a escola não tem vigilância. E mesmo com as câmeras de segurança, os vândalos da própria comunidade não se intimidam e fazem os saques. Tem espelho quebrado, pinchação, bebedouro, já trocaram. O quadro de luz é quebrado, já colocaram o cadeado, mas todo final de semana eles roubam. Aí fica difícil, tanto para a escola como para a gente, como segurança. E não é só isso. Os estudantes também ficam até sem água e sem merenda escolar. Quando não tem aula, que é dia de sábado e domingo, geralmente os delinquentes entram e tomam banho dentro da caixa d'água, da onde a gente bebe água. A gente já foi afetado muitas vezes de não ter aula durante três dias, quatro, às vezes uma semana, pelo fato de a água estar suja. A Seduc informou que um boletim de ocorrência foi registrado no terceiro distrito integrado de polícia. As imagens da câmera de segurança devem ajudar nas investigações. E o projeto promove atividades e palestras sobre hábitos de higiene para crianças carentes de escolas públicas da capital. De forma lúdica, com vídeos e histórias, as crianças aprendem sobre os hábitos de higiene necessários para manter a saúde do corpo. É que muitas não têm acesso a esse tipo de informação em casa. Daí a importância de trabalhar o tema dentro das escolas. Essas crianças já serão multiplicadoras de todas essas informações que nós passamos sobre higiene básica de corpo e de mãos, da forma de contaminação que elas podem ter na escola e em casa. Então acredito que isso vai se multiplicar à medida que nós podermos estar mais perto dessas crianças. A ideia prioritária foi essa, integrar as prefeituras. Por quê? Porque nós estamos normatizando uma lei para solicitar a adoção de escolas através de entidades privadas, para que nós venhamos somar cada vez mais e mais e aprender cada vez mais e mais e passar para essas crianças, para que eles sejam multiplicadores nas suas casas. Para esta professora, a iniciativa vai ajudar a reforçar o conteúdo aplicado dentro da sala de aula. É super válido, é criativo, né? É uma informação a mais que essas crianças passam para os pais em casa, né? E elas contam o que aprenderam. Covar o dente, lavar a mão, fechar a descarga, tomar banho. Até o final do ano, o projeto deve ser desenvolvido em todas as escolas municipais da capital. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho